Um pouquinho mais tarde, 19h35, mas só pra crescer a expectativa do torcedor alagoano. Para tudo que agora você vai acompanhar, tudo que aconteceu durante o final de semana do futebol de Alagoas. Começando com a Série B. No sábado, o Série B enfrentou o Juventude no estádio Rei Pelé, buscando a recuperação na tábua de classificação. Mas o torcedor saiu frustrado mais uma vez do estádio Rei Pelé. O Série B é o pior mandante da competição. Mas quem vai contar tudo pra gente é o Leandro Santiago. Coloca aqui na tela. O torcedor deu o recado antes do jogo começar, cobrando raça e também cobrando vitória. E o Série B foi pra cima. E quando parecia que ia fazer o gol, olha a compraça de escanteio. Só que no rebote, contra-ataque do Juventude. Jadson saiu correndo. Foi indo, indo. Tocou pra David. David então, deu pra Nenê. Aquele, quarentão, ex-Vasco. 1x0 Juventude. E quase um golaço na sequência. Anselmo Ramon tá virando especialista em quase golaço. Deu essa de primeira, mas defesa do goleirão. De resto, o Série B marcava, tirava a bola do Juventude. Mas na hora de chutar, simplesmente, não sabia o que fazer. Quando tinha alguma finalização, era isso que acontecia. Ia por cima. E já no finalzinho do primeiro tempo, quando o pessoal estava quase indo para o vestiário, o segundo gol do CSA, ou melhor, do Juventude. Quer dizer, do CSA também, porque foi Rodrigo Rodrigues, ex-Azulão, quem marcou o segundo. E no segundo tempo, o CRB chegou até a diminuir com o Anselmo Ramon. Agora sim, foi gol. Uma esperança para o torcedor do CRB, né? Só que o tempo foi passando, foi passando. E como se diz no Alagoanês, o CRB só ficou arrudeando a área. O torcedor perdeu a paciência e preferiu ir embora. E quer saber? Não perdeu nada. 2x1 mesmo, Juventude. E o CRB segue na zona de rebaixamento. É, o torcedor ficou chateado. O torcedor saiu chateado do estádio Rei Pelé. Mas vamos traduzir na análise tática o que foi esse momento. Como o Juventude conseguiu envolver a equipe do CRB. Coloca na tela aqui a análise tática. Olha, do primeiro gol. É uma análise do Nenê. Olha só, o João Paulo não faz a falta. Olha, o João Paulo poderia ter feito a falta. A falta faz parte do jogo. Ele traduzia o impedir esse contra-ataque. Ele não consegue. Não vai conseguindo. E olha o Nenê. 41 anos. 77 metros em menos de 12 segundos. Ele chega na bola, toque de primeira e finaliza de primeira. E faz um belo gol. O gol logo cedo. 3 minutos, o CRB já começou perdendo. Agora aqui visualizamos o que o time do Juventude fez de diferente. Ele faz um losango no corredor central. Faz 4 contra 3. Esses jogadores aqui são volantes. Onde tem muita contenção. E o Nenê potencializa o jogo do Nenê, que é um jogador que joga mais ofensivo. Que tem organização 41 anos, evita o Nenê correr tanto para trás. E assim o time do Juventude envolveu o CRB, fez 2 a 0 e o CRB ainda pressionou no final. Coloca aqui como o Juventude marcava o CRB. Olha só, duas linhas baixas de 4 com o Nenê e o Rodrigo Rodrigues à frente. Evitando esses passos para o Anselmo Ramon no chamado entre linhas. E assim o CRB não teve aquilo que ele sabe fazer de melhor. Que é a compactação ofensiva, as trocas de posições de Anselmo Ramon, de João Paulo. Foi um time previsível e que mais uma vez decepcionou o seu torcedor. Com isso, a diretoria do CRB ainda no final da partida comunicou a saída do técnico Humberto Lousa. Que foi campeão alagoano de forma invicta, mas não aguentou essa má fase do CRB. E o CRB já anunciou um novo conhecido. Coloca aqui na tela o novo treinador. Volta, era o treinador. Olha aí, a chegada do Daniel Paulista com o Lima Verde, cumprimentando os jogadores. O técnico já chegou, era o técnico da temporada passada. Saiu no último jogo da temporada, veio o Humberto Lousa. Mas foi fundamental para o retorno do Daniel Paulista, o entendimento do ruído estabelecido na sua saída, para que hoje o retorno acontecesse. Já trabalhou, já comandou o treino e segue os trabalhos para o CRB enfrentar o Guarani no próximo final de semana. Agora vamos falar da Série C do Campeonato Alagoano. Campeonato Brasileiro. Série C tem o CSA. E o CSA enfrentou o São Bernardo no estádio Rei Pelé. Vale ressaltar, o São Bernardo vinha com 100% de aproveitamento. Um time de Série B que joga a Série C, com o objetivo de chegar à Série B. O São Bernardo veio enfrentar o CSA e terminou a sua invencibilidade aqui no estádio Rei Pelé. Quem conta tudo para você é ele, Leandro Santiago. Acompanhe aqui com a gente. O São Bernardo veio a Maceió com a liderança da Série C e a invencibilidade. Queria voltar com ambas para casa e já foi dando trabalho para o goleiro Dalberson. O CSA tentava de fora da área e chegou a assustar o goleiro Alex Alves. Mas na sequência, Dalberson precisou trabalhar. E quando parecia que era o time paulista quem ia sair na frente, foi gol do CSA. Vou deixar para o Cesar Pita contar essa história. Para o Hernandes, Vitor vai marcar e agora Ataliari vai fazer... CSA! Gol! CSA! 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 Um goleço! É de Alagoas! No segundo tempo, não me pergunte como é que o zagueiro do São Bernardo conseguiu tirar essa bola. Eu sei que tirou. Não sei, só sei que foi assim, como diria aquele filme. E teve essa ainda do São Bernardo que passou perto. Olha, o Dalberson nessa ficou passageiro da agonia. E mais uma vez, CSA quase marcando o gol e sempre tinha um pé do São Bernardo para tirar a bola. Bom, de qualquer forma, o jogo ficou assim mesmo, 1x0. Esse foi o primeiro encontro da história entre CSA e São Bernardo. E quer saber? O prazer foi todo nosso. É, o CSA conseguiu vencer até então líder da competição. O CSA que teve nesse jogo para o torcedor que não gosta muito da linha de 5, dos 3 zagueiros. E foi um confronto de dois times que jogam com linha de 5 com 3 zagueiros. Vamos colocar aqui na análise para o torcedor entender um pouco como aconteceram os lances nessa partida. Coloca aqui a análise, logo aqui, o primeiro gol do CSA. Olha aqui quem começa a jogada é quem vai fazer o gol. Gabriel Tagliari, ele está com a bola. Ele sai da referência do centroavante. Ele vem, começa a jogada. O Cedric domina a bola. E olha o detalhe do passe. É o passe no contramovimento, no contrapé do lateral que está aqui para marcar o Hernandes. No que ela vem, no sentido contrário do corpo que está perfilado, o Hernandes faz a bola chegar no talhário. O detalhe, começou a jogada aqui no cantinho e foi fazer o gol lá dentro da área. A linha de 5. Aqui a equipe do CSA jogava com Paulo César, Ednei e Foz. Então os 3 zagueiros marcavam os 3 atacantes. E aqui, o que é que fez o time do São Bernardo ser mais rápido, ter mais chances ofensivas? É que os alas, eles atacam e fazem 5, 3, 2, 5, contra 5 defensores. Então o modelo da equipe do São Bernardo fluiu melhor ofensivamente. Por isso o Dalberson foi escolhido o dono do jogo. Coloca a próxima imagem. Olha só, a gente traz uma imagem animada para visualizar. Olha só, quando a bola chegava, a equipe do São Bernardo direcionava o CSA para o chutão e marcava mais alto. Direcionava para o chutão, o Rafael Vaz consegue recuperar e agora visualiza a mecânica da equipe do São Bernardo. Atrair o time, balançar a defesa para um lado e girar para o outro. Olha o corredor aberto aqui. E o Rafael Vaz conseguia fazer essa diagonal longa e fazia a jogada acontecer. Sempre traduzindo de um lado para o outro para tentar a finalização. Foi assim que o modelo do São Bernardo fluiu ofensivamente, mas defensivamente o CSA contou com um goleiro inspirado para salvar o CSA e confirmar uma vitória no estádio Rei Pelé. Coloca aqui na tela a tabela que o CSA, com essa vitória, chegou no G8, fase de classificação da competição. Coloca na tela. Olha a classificação aí. São Bernardo, líder com 12 pontos. Botafogo, vice-líder com 11. Ipiranga, confiança, operário. Olha o CSA aí com 8 na sexta colocação. São José com 8. Amazonas com 7. A rodada ainda vai terminar. Tem jogos acontecendo hoje e amanhã para aí sim ser fechada essa rodada. Coloca a próxima página da tabela que a gente vai visualizar. Náutico, Pouso Alegre, Volta Redonda, Manaus, Paissão do Yautos. E aqui a zona que vai para a Série D. Floresta, Aparecidense, América e Remo. O CSA já virou, já está lá na zona de classificação. E você, torcedor, tem que acreditar nesse novo momento do CSA, uma vitória importante. Ressalto, o líder da competição, 100% de aproveitamento, o CSA conseguiu vencer. Agora vamos ver o que aconteceu na Série D. Os representantes do Agreste Alagoano. Coloca aqui na tela a equipe do Asa, que foi... Coloca aqui na tela o Leandro, que trouxe esses gols aí. Olha aí, o Sergipe fez o primeiro gol. O segundo gol, todos os dois gols de Júnior Timbó. Coloca a bola no fundo da rede, fez 2x0. E o Joãozinho foi lá e descontou para o Alvinegro. O Asa, que perdeu para o Sergipe por 2x1. E também comunicou a saída do Lúcio Maranhão. Aí é o Cruzeiro, pardal, finaliza no lateral ofensivo, finaliza e faz um belo gol. E olha aí que gol fez o jogador do Falcon, o Ednaldo. Bateu de bicicleta, parece o meu gol no Cidade. Amanhã tem meu gol no Cidade. Então terminou assim, o Cruzeiro empatou com o Falco lá em Arapiraca. E o Asa perdeu para o Sergipe jogando em solo sergipano. Coloca a tabela da Série D aqui para a gente acompanhar. O Cruzeiro segue líder. Alagoas na liderança do seu grupo. Cruzeiro tem 8, o Sergipe tem 6, com a vitória sobre o Asa ultrapassou o Asa no critério de desempate, que também tem 6. Retro, Bahia de Feira, Jacuipense, Falcon e Atlético de Alagoas. É o futebol do Alagoas liderando o seu grupo na Série D. Amanhã você já sabe, amanhã tem meu gol no Cidade, o último do mês. Corre, coloca na tela aí o Pajussara, corre para jogar o seu gol aqui, para que amanhã a gente possa demonstrar e concorrer com o gol do mês na narração do amigão da galera. Falando nisso, o Pajussara Futebol Clube estreou o rádio com imagem. Foi um sucesso. Você acompanha tudo no Rádio Pajussara Oficial. Os jogos aqui no Estádio Rei Pelé com transmissão. Finalizando por aqui, depois de um final de semana com esse recheado de emoções, eu domino no peito e viro o jogo. Faço uma troca de corredor em bola longa para você, Bia.